Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo, né? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje, pessoal, eu vou fazer um colorau. Eu ganhei umas sementinhas, né? Então eu vou tá fazendo e vou tá mostrando aqui pra vocês. Eu vou fazer, só que eu não vou colocar fubá não, eu vou fazer de trigo, tá? Então bora lá que eu vou mostrar pra vocês. Pessoal, eu vou usar essa panela aqui, ó, grande. E eu vou colocar um pouquinho de gordura. Pessoal, eu vou colocar um pouco de gordura. Vou colocar aqui um pouquinho de óleo. E eu vou colocar essa sementinha aqui, ó. Aqui tem uns seis copos. Vou colocar essa semente. E eu vou mexer, né, na gordura. Até ficar tudo gordurosinho. Aí a gordura vai emolecendo, né, a sementinha, o corante da semente. Pra soltar com facilidade, né, pra passar o trigo. Vou mostrar pra vocês aqui bem de pertinho. E aí, ó, a gordura fica... Fica assim. Ó, vocês podem ver que lá no fundo, ó, já começa a ficar vermelho, amarelinho, né? A quantidade, pessoal, de gordura e do trigo, eu não tenho a medida não, tá? Porque eu coloco assim, eu coloco um pouquinho de gordura e mexo a sementinha aqui, né? Aí você vê que tá tudo molhadinho, né, na gordura. Aí já tá bom, tá? E o trigo não tem a quantidade certa, não. Você vai colocando e vai amassando. Eu vou colocar num liquidificador, tá? É melhor do que fazer na mão, né? Porque a mão da gente amarela tudo e eu tô sem luva. Aí eu vou colocar no liquidificador e depois eu vou passar na peneira. Já está pronto, ó. Agora eu vou passar na peneira, colocar o trigo, né, e passar na peneira. Vou colocar um pouco nessa vasilha aqui, porque aí eu vou misturar com o trigo, né? Passar num liquidificador. Liquidificador, pessoal, a sementinha não tritura, tá? Pode fazer, se a caso vocês for fazer, vocês podem fazer sim, ela não tritura. Agora eu vou pôr aqui no liquidificador. Vou misturar o trigo aqui, bem misturadinho. Mostrar pra vocês bem de pertinho. Eu vou pôr no liquidificador, pessoal, pra poder facilitar, né? Facilitar mais. É, ó, só mexendo assim também, ó. Já fica bem encoradinho. No liquidificador é bom que mistura mais. Eu prefiro mais esse que a gente faz em casa, do que esses de mercado. Esse de mercado, eles é muito fraquinho. Agora eu vou pôr no liquidificador, ó. Vou pôr no liquidificador. Vamos lá. Pessoal, vou colocar aqui, ó, agora na peneira pra vocês verem a cor que fica. Pessoal, vou colocar aqui, ó, bem misturado. É pra vocês verem a cor que fica, pessoal. Fica maravilhoso. Fica muito bom desse jeito. Se vocês for fazer assim, se vocês for passar a mão, a pessoa vai ficar muito manchada, sua mão. E demora a sair, né? Ou colocar uma luva, né? Só que eu tô sem luva, vou colocar uma sacola na mão. É pra vocês verem, gente. Muito bom. Um pouquinho só que vocês colocam na comida. Quando eu faço galinhada, eu gosto de colocar colorau. Não gosto de colocar estátomate, não. Eu coloco um pouquinho só de colorau pra dar uma corzinha. E fica maravilhoso, pessoal. Pessoal, aqui ficou só a semente, ó. Só a semente. Vocês podem estar colocando de novo no fogo, colocar de novo a gordura. E passar de novo no trigo, no fubá. Que vai dar mais, tá? Dá pra poder aproveitar de novo. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou. Olha pra vocês verem. Ficou bem forte. Vou finalizar aqui e já vou mostrar pra vocês. Pessoal, já passei todos na peneira, ó. Pra vocês verem que com o trigo fica bem fininho. Prefiro bem mais com o trigo. E essas duas vasilhas aqui, ó. Agora eu vou colocar um pouquinho de sal. Porque eles falam que o sal é conservante, né? Eu posso estar colocando ele fora da geladeira. Aí eu vou misturar aqui agora. E depois eu vou guardar nos potinhos. Ou guardar na sacolinha, né? Eu vou colocar num potinho e aí eu vou colocar o restante na sacolinha. Gente, esse colorau aqui feito assim é muito bom, muito forte. E aquela sementinha ali, dá pra mim... Aquela... Aquela sementinha aí que sobrou, dá pra mim estar colocando mais um pouquinho de gordura, dar outro fritado e fazer mais ainda. Só que, ó... Deu uns três quilos. Eu coloquei quatro copos, desses desse tamanho assim, ó. De alumínio. E coloquei um quilo de trigo. Rendeu bastante. Ó, pra vocês verem, gente. Olha a cor. Se vocês quiserem fazer e colocar mais trigo, dá também. Colocar mais trigo. Só que aí ele vai ficar mais clarinho. Eu gosto dele assim, ó. Mais forte. Pessoal, o vídeo de hoje é esse, né? Como que eu faço o meu colorau. Se vocês já fez também na casa de vocês, vocês gostam de usar? Porque eu adoro, gente, usar esse aqui. Eu adoro. Eu prefiro, às vezes, mais esse aqui do que um extrato de tomate, né? Porque tem uns que é muito fraquinho. Então, o vídeo é esse, tá, pessoal? Se vocês já fez, já usou, se vocês gostam de usar na casa de vocês, que é bem mais saudável, né? Do que um extrato de tomate, que tem conservante e vários outros tipos de produto, né, pessoal? Então, isso aqui é a melhor dica pra quem não pode, né? Comer, fazer, colocar o extrato de tomate, né? Na comida, porque tem pessoas que não podem, né? Então, um colorau é uma boa opção. Mas saudável pra saúde, né? Se vocês já fez, se vocês usam, se vocês gostam de usar, vocês comentam aí, tá, pessoal? Me tá sabendo aí, se vocês é como eu, né? Que eu adoro, gente, fazer essas coisas, adoro colocar na comida. Eu sou bem na roçona mesmo. Porque eu nasci na roça, cresci, casei na roça. Então, eu tô com apenas uns 10 anos que eu moro aqui na cidade, mas a minha jornada, né, foi tudo morando em mini-city, na fazenda. Então, é isso, tá, pessoal? Beijo e até mais!